Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Gente, preste atenção aqui, muitas pessoas me perguntando como o 13º salário deve ser pago, afinal de contas, horas extras, comissões adicionais entram no cálculo do benefício, ou seja, do 13º salário. Essas dúvidas que estão sendo enviadas lá em meu blog, professorvalterdosantos.com, eu creio que seja em virtude das normas publicadas em razão de medidas por causa da situação excepcional de pandemia que nós atravessamos. É importante vocês saberem o seguinte, todos os trabalhadores têm direito à gratificação natalina. Esse é o nome técnico, é o nome legal, é como está previsto na lei o nome do 13º salário. Tudo isso você confere a partir de agora aqui neste vídeo. O que eu falar para vocês, posteriormente, eu vou converter esse áudio em texto e vou publicar em nosso blog e deixar disponível para que vocês acessem essas informações, já com os links das normas, das leis que eu citar durante a nossa apresentação. Dito isto, prestem atenção, o 13º salário corresponde a 1,12 avos da remuneração por cada mês de serviço durante o ano. Isto tudo está previsto na lei 4.090 de 13 de julho de 1962. Então vejam, a previsão para o pagamento do 13º salário está prevista em uma lei consideravelmente antiga, uma lei de 1962 que criou, instituiu a chamada gratificação de Natal para os trabalhadores. Posteriormente, ficou conhecida essa gratificação popularmente como o 13º salário, tendo em vista que a pessoa recebe durante o ano, evidentemente, 12 salários por cada mês de serviço, por cada mês trabalhado para o seu empregador. E aí, no final do ano, recebe mais essa gratificação natalina, gratificação de Natal, daí o 13º, por se assemelhar a ser, na sua essência, uma espécie de um 13º salário, tendo em vista que o ano tem 12 meses. E aqui nós começamos a ver algumas informações importantes que constam na lei nº 4.090 de 62. Vejam, a fração igual ou superior a 15 dias de trabalho será considerada como um mês integral, como um mês inteiro para fins de recebimento da gratificação de Natal, do 13º salário. Então, se a pessoa trabalhou durante 15 dias em um mês, não trabalhou os 30 dias, mas ela trabalhou um período igual ou superior a 15 dias, ela faz jus, ela tem direito a receber como se fosse um mês integralmente trabalhado, como se fosse um mês inteiro trabalhado para fins, para efeito de 13º salário. No que se refere às horas extras, comissões, adicionais noturnos, adicionais de insalubridade, adicionais de periculosidade, também entra na base de cálculo do 13º salário. Então, percebam que a norma diz que o 13º salário corresponde a 1,12 avos da remuneração por mês de serviço durante o ano. Então, você vai pegar todos esses valores que você recebeu durante o ano e vai fazer uma divisão, 1,12 avos, dividir em 12, o ano tem 12 meses, divide em 12 e o valor do seu décimo terceiro será o correspondente a uma fração dessa divisão, ou seja, 1,12 avos. Se você teve o valor de 12 mil reais, divide e você recebe mais mil reais no final do ano, mais um décimo terceiro salário que é a fração matemática, 1,12 avos. Então, as horas extras, comissões, adicionais noturnos, adicionais de insalubridade e periculosidade entram, sim, na base de cálculo do décimo terceiro salário. Walter, e quais as espécies de trabalhadores que têm direito, que fazem jus ao décimo terceiro salário? Preste atenção aqui, Mim. De acordo com a lei, todo trabalhador com carteira assinada, e aí seja trabalhador rural, seja o trabalhador doméstico, seja o trabalhador urbano, tem direito à gratificação de Natal, ou seja, tem direito, sim, ao décimo terceiro salário. Tem carteira assinada, tem um emprego formal? Então, você tem direito, você faz jus ao décimo terceiro salário. Quanto à forma de recebimento, creio que, neste tópico, foi onde eu recebi o maior número de questionamentos. Devido àquilo que eu disse anteriormente, tivemos algumas normas que podem ser, que confundam tanto o empregador, bem como o empregado, de como receber, tendo em vista que nós tivemos suspensão de trabalho, acordos firmados entre empregado e empregadores, pode ser que surjam alguma dúvida nesse sentido. Pois bem, nesse ponto, eu quero esclarecer o seguinte, o benefício deve ser pago em duas parcelas. Então, o décimo terceiro salário é pago em duas parcelas, sendo que a primeira parcela deve ser quitada, ou seja, deve ser paga, entre o dia 1º de fevereiro, ou seja, lá no início do ano, se o empregador quiser, ele já pode efetuar o pagamento. Então, desde o dia 1º de fevereiro até o dia 30 de novembro. Então, do dia 1º de fevereiro ao dia 30 de novembro, tem que haver o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro para todos os empregados, rural, doméstico ou urbano. E a segunda parcela deve ser obrigatoriamente paga até o dia 20 de dezembro. Então, a primeira, o empregador tem até o dia 30 de novembro para efetuar o pagamento e a segunda até o dia 20 de dezembro. Não é o dia 30 de dezembro, é até o dia 20. Dia 21 já está em mora, já está em atraso o pagamento desse benefício para o empregado se não for quitada essa segunda parcela até o dia 20 de dezembro. Sobre aqueles casos em que houve redução de jornada devido à pandemia do novo coronavírus, é importante que vocês observem o seguinte. Os empregados que tiveram a jornada de trabalho reduzida devido à pandemia do novo coronavírus, devem ter as parcelas pagas com base na remuneração integral. Remuneração integral, isto está previsto em uma nota técnica do Ministério da Economia. Nota técnica 51.520 de 2020 ME, Ministério da Economia. Ainda de acordo com essa nota técnica, para os contratos que foram suspensos, o período de suspensão não deve ser considerado para o cálculo do 13º salário. Eu vou deixar essa nota técnica disponível em um link na descrição deste vídeo. Então, preste atenção aqui. Os empregados que tiveram a jornada de trabalho reduzida devido à pandemia do coronavírus, devem ter as parcelas pagas com base na remuneração integral. Soma 100% sem os descontos do seu salário e calcula-se o valor do 13º salário. A nota diz ainda que para os contratos suspensos, aquele período em que você ficou suspenso, em que o contrato de trabalho esteve suspenso, não deve ser considerado para o cálculo do 13º salário. É como se você tivesse trabalhado efetivamente o ano inteiro para fins de cálculo do 13º salário. E aqui, já nos rumando para a conclusão, empregados e empregadores podem realizar acordo para incluir o período suspenso no cálculo de benefício. Você pode fazer esse acordo tendo em vista a alteração de algumas normas que possibilitaram fazer isto. O quê? Que empregados e empregadores façam um acordo entre si para incluir o período suspenso no cálculo do benefício. E por fim, para encerrarmos de fato, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, deve julgar um processo que envolve os impactos dessa suspensão do contrato de trabalho e da redução da jornada no 13º salário. Então, muito cuidado aqui, tanto os empregados como os empregadores, porque o Tribunal Superior do Trabalho ainda não decidiu, irá julgar, tem um processo já ajuizado em andamento no TST, que irá decidir esses impactos aí da suspensão do contrato de trabalho e da redução da jornada, se isto impacta ou não no 13º salário. Não se esqueçam dos links que eu mencionei na descrição do vídeo, nota técnica, bem como esse texto ficará disponível na descrição deste vídeo. Com essas considerações, espero ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema. Aproveito a oportunidade para te convidar, caso você não seja ainda, inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado, avisada, todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como este, que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixe o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais e grupo de WhatsApp, a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudarmos o maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação. Tchau! 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 Tchau!